Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, finalmente o método de você estar congelando a grana no Xbox One rapaziada Exatamente isso Galera, depois de muito tempo, depois de muitas horas, depois de muitas dicas, depois de muita coisa Temos aqui a versão para o Xbox One Uma versão que sim, vai agora funcionar pra você Mas assim né galera, vai funcionar, mas realmente o glitch tá embaçado Acontece muita coisa ali que não vai, muita tela de erro, muita parada louca Enfim pessoal, é a melhor maneira que eu consegui trazer E depois de muito tempo, mais de um ano, temos uma versão agora pro Xbox One funcionando De você estar congelando a grana Beleza pessoal? Então eu já queria também dar um salve aqui pro Scott, pro Bola, pro Victor, pro Gustavo, pro Error, pro Scar São a galera que todos de alguma forma ajudou com algum tipo de glitch ou algum tipo de dica né E então eu queria deixar aí um salve pra todo mundo Tá bom? Galera, como que funciona? O método ele não é solo, tá tendo um solo aí que pra mim, mano, não existe aquele método ali Aquilo ali não tem cabimento, tá ligado? Tem que ter a ajuda de um amigo sim, tá bom? E quem vai me ajudar aqui é o Scott, tá bom galera? O Scott é o meu amigo, ele tá numa sessão solo, você vai lá pro criador, né? Ou vai pro modo história, o amigo, né? Vai lá, GTA Online, sessão solo, chegou na sessão solo Ele vai lá, serviços criados pela Rockstar, corrida e fica lá na corrida, tá bom galera? Ele fica lá no lobby da corrida, não precisa entrar, tá bom? Na corrida, fica no lobby lá, põe o elástico, deixa lá passando lá E deixa lá, o amigo vai fazer isso pra poder ajudar, tá bom? Galera, qual é as dicas que eu vou passar pra vocês? Pra mim, o glitch não tava funcionando de jeito nenhum Enquanto eu tava conectado o cabo do meu modem aqui da internet no Xbox, tá bom? Não tava indo, beleza? Quando eu tirei, nem no PS4, tá? Quando eu tirei o cabo e deixei conectado pelo Wi-Fi Começou a vir o erro que precisa Outra coisa, também, quando eu comecei a vir Eu fecho o jogo, venho do início e já vou direto pra uma sessão online Dou uns tiros lá, me mato e depois eu vou pro modo história e começo a fazer o glitch Tá bom, pessoal? O que que acontece? Vocês precisam seguir essas dicas que vai minimizar a chance de dar errado Mas não quer dizer que também não dê errado Porque o glitch, ele realmente, ele é ruim Tá bom? Ele é muito chatão E vocês tem que seguir todas essas dicas Vocês precisam ter a grana também Pra poder fazer o método, tá bom, pessoal? Precisa ter a grana que você quer comprar Você quer comprar de luxo, você tem que ter os 3 milhões e pouco lá 4 milhões lá, tá bom? Pra você poder fazer Beleza? Galera, o método aqui no Xbox One A gente vai precisar ter o modo de mira diferente Tá bom? Foi a melhor forma que a gente encontrou Tá bom? Pra gente poder fazer Tá? Então você vê aí, já testa aí o modo de mira diferente Tem alguns amigos que você vai precisar desbugar Tá bom? Quando a gente entrar no nosso escritório executivo Tá? Eu recomendo que vocês tenham o escritório executivo Pra poder fazer esse método aqui Que a gente entra dentro dele Pra pegar uma tela preta infinita Que é onde acontece o bug E pros carros ficarem salvos Tá bom? A nossa restauração vai tá em aleatório Ou última localização Beleza? Ou em última localização Tá bom? Vamos deixar também aqui as opções de ocultar Vamos deixar elas aparecendo no mapa Beleza? Vamos precisar também Opções de ocultar serviços Todos os serviços Tá bom? Deixa ali personalizado E os demais exibir Que é esses serviços que aparecem aqui Azuisinhos aqui no mapa Tá bom? A gente vai precisar Tá bom, galera? Essa é uma versão totalmente para o Xbox One Beleza? Tô trazendo aí com Primeira mão aí Pra vocês, tá bom? A versão pro Xbox One Pode ser que vocês tentando outras coisas Vai poder modificar o glitch Mas essa foi a melhor forma que a gente encontrou Pra poder fazer Tá bom? Então feito isso Falado tudo isso Arrumou tudo Se preparou tudo Então vamos lá para o glitch Indo para o modo história Vou usar o Michael aqui Tá bom? Essa parada de ter dois personagens Também não existe Tá bom, galera? Não precisa ter dois personagens no modo história Um só Não precisa estar avançado no jogo Avançado lá no modo história Não precisa nada disso Tendo um personagem do modo história Você vai conseguir também Da mesma forma Se você tivesse dois ou não Tá bom? Então bora lá Pessoal, então chegando aqui no modo história A gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar um nível de polícia Só pra poder Que a polícia venha A gente levante a mão Se pegar dois níveis Eles vão dar tiro Não é isso que a gente quer Tá bom? Ou vocês roubem um carro Ou batem Dá um murro em algum NPC Ou vocês fazem o código aqui Que é RBRBBRT Esquerda, direita Esquerda, direita Esquerda, direita Esquerda, direita Tá bom? Então é o seguinte Pegou o nível de polícia A polícia vai vir Normal Eles vão vir Vai enquadrar aqui O personagem do modo história O personagem vai levantar a mão E a gente vai apertar start Tá bom, galera? É dessa forma que a gente vai fazer Então tenta prestar atenção aí Nas informações Tá bom? Se você não conseguir de primeira Tente Eu tentei dias Tentei dois dias Não é que eu não consegui Eu tinha que pegar Tinha que aperfeiçoar Tinha que saber salvar os carros Enfim Vamos lá Levantou a mão Vou apertar start Vou vir escolher personagem Tá bom? Levantou a mão Start Vim em GTA Online Escolher personagem Beleza? Beleza Deixa aqui escolher personagem Agora aperta o menu do Xbox Vamos lá em configuração Em configuração de rede Beleza? Vocês vão fazer isso Tá bom, galera? É dessa forma que vocês vão fazer Pra poder Tá fazendo o esquema aqui Tá bom? Então aqui é o seguinte Então vamos lá Vamos tá apertando Né? O menu do Xbox Vamos vir aqui em configuração Vamos vir em configuração de rede Mudar para offline Que é desligar a internet Beleza? Desligou Tá certo? Agora a gente volta Tá? Aí deixa em cima de escolher Escolher personagem Que vocês viram ali Que dá pra mexer A gente mexe E deixa de novo Vamos lá E agora a gente Vai ligar a internet Vai ligar a internet Novamente Tá bom, pessoal? Quando a gente ligar a internet A gente volta bem rápido Quando tirar Sai o GT Online A gente clica três vezes com A Tá bom? Três vezes A, A, A E aí vai dar a mensagem de erro E a gente vai e segue o nosso amigo Que tá nos ajudando Que é o Scott aqui Que ele tá lá na sessão solo Lá no lobby de uma corrida Que ele criou lá Tá bom? Então aqui é o seguinte, galera A gente vai seguir o amigo Beleza? Vamos apertar aqui pra seguir Seguir o amigo A gente não confirma essa tela E a gente espera Dez segundos aqui Tá bom? Por quê? Porque vai vir a tela de seguir o amigo Atrás dessa tela de erro E é essa tela de erro Que a gente precisa aqui Tá bom, galera? Não é outra não É essas duas frases bem cumpridas Tá bom? Então a gente vai confirmar bem rápido Ah, bem rápido Rapidão Aperta umas duas, três vezes Tututu Bem rápido Tá? Passou os dez segundos Bem rapidão Olha lá Confirmei as duas Tá? Vai vir essa de cheia Tá bom? A gente não confirma E a gente vai seguir Tá bom, galera? Um outro amigo aí Que esteja jogando GTA aleatório Não é o amigo que tá ajudando a gente É outro amigo Tá bom? A gente segue Conta um, dois, três Confirma essa tela de cheia agora De sessão cheia Tá bom? Quando aparecer Entrando no GTA Online Ali no canto Inferior direito Olha lá Apareceu Agora a gente vai seguir O amigo que tá ajudando a gente Tá bom? Que é desde o início Lá o nosso amigo que tá ajudando A gente clica aqui Pra entrar no jogo E a gente aguarda vir a mensagem de alerta A gente não confirma Ela vai sumir automaticamente E tá aqui o grande erro Que pode acontecer pra vocês Após essa mensagem sumir automaticamente Tá bom? Pode acontecer o quê? Que não vai pra online nem fudendo Tá ligado? Vai dar um erro lá e tal Por quê? Porque o Xbox é filha da mãe Tá ligado? Quando desliga a internet várias vezes Ele não consegue achar outra sessão Nem igual no PS4 Então tá aqui Que você tem que insistir Até que você nasça no online Tá bom? Como vou mostrar aqui pra vocês Tá bom? Então eu tentei muitas vezes Muitas vezes galera Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes Os meus amigos aqui do Discord Conseguindo Tô conseguindo de primeira Eu não Eu tive dificuldade Tá bom? E quando você passar E não der o erro Que você vim pro online mesmo Vai vir uma mensagem de alerta Você cancela E pronto O personagem do modo história Vai aparecer Tá bom galera? Parece ser fácil Não é o difícil Mas ele não acontece O que é pra acontecer No Xbox é Desgraçado Tá ligado? No PS4 O glitch tá rodando Melhor Beleza? Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai lá Pra uma localização do peioto Tá bom? Eu vou deixar linkado galera Na descrição aí Olha na descrição E nos comentários fixado O link de você achar Peiotos do modo história Tá bom? Eu vim mais perto Que eu tinha aqui Como apareceu Na localização aleatória Eu vim nesse mais perto Que tava aqui pra mim Tá bom? Que é lá na puta que pariu Lá na China Beleza? Mas é 27 É 26 Peiotos aí No modo história E eu gravei Tem gravado no canal Então tá nos comentários aí Fixado Né? Você vê aí Onde você pode E você vai precisar Porque cada congelada Você vai precisar Comer um peioto É diferente do PS4 Tá bom? Então vamos lá Eu tô com essa localização Aqui Olha o peioto aí no chão Beleza? Ele tá aí do lado Tá bom? Então vocês vão precisar Ver o vídeo dos peiotos Aí no modo história Eu tenho gravado O primeiro comentário fixado Tá o link Tá? Porque vocês vão entender Porque vocês vão precisar O que vai acontecer? Se a gente comer o peioto Fazer igual no PS4 E trocar de sessão A gente vai cair Numa tela de erro Tá? E aí já era Beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai comer o peioto Tá bom galera? A gente vai comer esse peioto aqui E vai apertar Start Vai em GTA Online Vai lá no Kit Criminal Bem rápido Tá bom? Então segue o tutorial aqui comigo Beleza? Já vai arrebentando no botão de like Aí desde agora hein galera Não esquece do like não Tá bom? Apertou aqui Seta pra direita Start GTA Online Kit Criminal Tá bom? Vai vir aqui nessa opção Dessa casinha aqui embaixo Tá vendo? Tá? Clicou aqui Vai vir Nessa primeira opção aqui mesmo Vai aqui ó Dinastia agora Beleza? E a gente vai ficar nessa tela preta aqui Até terminar a alucinação lá Que o personagem tá virando um animão lá Tá bom? Então galera É... Quando... Né? Vai aparecer ó Aí vem aqui na casinha aqui em cima Tá bom? Clica aqui E agora vai no site que vocês querem comprar Então a gente tem poucos minutos aqui É um minuto e meio mais ou menos Então vou fazer o seguinte ó Eu vou comprar 15 de luxo Aqui na executiva A gente não pode comprar muito Por quê? Se as notificações dos carros que a gente comprou Chegar antes Durante a alucinação que tá com o animal Os carros não vai aparecer Então a gente vai precisar comer vários piotos Pra encher várias garagens Então eu vou comprar aqui 15 de luxo Tá bom? Pra poder dar o tempo Eu não posso Não pode chegar as notificações Antes que o... É... A gente tira a alucinação Tá bom? Então eu comprei 15 Agora já vou tirar a alucinação rapidamente Beleza? E aí a gente vai aguardar chegar as notificações dos carros Se ela chegar durante que a gente tá com o animal Os carros não aparecem na garagem Por isso que vocês vão fazer o seguinte Comprou aqui Esperou chegar as notificações Vai pra outra localização Come o peioto Do mesmo jeito O Start GTA Online Kit Krimal Compra mais carro Mais 10 Olha lá o barulhinho Que beleza Compra mais uns 10 lá Deu pra comprar 15 Mas as garagens normalmente é 10 Então compra mais 10 Desalucina Espera chegar E aí você vai fazer isso Até você encher todas as suas garagens Tem 26 peiotos aí Garanto que vai dar pra... Né? Garanto que vai dar pra encher Todas as garagens aí Com 26 peiotos Vai dar pra encher Tá bom? Então essa é a versão pro Xbox One Tá bom galera? O que que a gente vai fazer? Agora eu vou até o escritório executivo Tá bom? E lá na porta eu vou cometer suicídio Mas me expulsou aqui galera Meu carro duplicou Tem esse carro aleatório aqui Ele acabou duplicando Mas enfim É o seguinte Agora a gente vai lá Para o nosso escritório executivo Lá na porta A gente vai cometer suicídio Mas é o seguinte Quando eu fui entrar aqui no carro Morreu Mas eu já ia se matar A gente já ia cometer suicídio Pelo menu de interação Tá bom? Eu morri antes Enfim Vamos lá Aí a gente vai aparecer tudo bugado Vai aparecer com o personagem Tudo louco aí Com as roupas loucas Parece os personagens lá Do modo diretor Tá fazendo o traje Olha que merda que apareceu aí Um coringa do 2020 Sei lá que diabo que apareceu isso aí Mas é assim que aparece Tá bom? Então a gente agora tem Eu estou fazendo já o processo De desbugar Tá bom? Você não vai fazer isso Você vai atrás de outro peioto Você vai fazer isso que eu estou fazendo aqui Só depois que vocês enchem Todas as garagens Tá bom? Aí você vai atrás de outro peioto Faz o esquema lá de comprar Igual eu mostrei Só depois Isso aqui eu já estou Porque eu estou gravando Não tem tem como Então por isso que eu falei Galera Ou a gente vai desbugar Por um serviço Tá? Criado pela Rockstar Se não desbugar A gente entra em qualquer serviço Desses que está aí no mapa Por isso que eu falei Lá no começo do vídeo Que precisa sim Ativar aquelas opções De ocultar lá Para aparecer os servicinhos Tá bom? Porque ele desbuga O nosso personagem Então eu vou entrar Nesse serviço aqui Para poder desbugar Tá bom? O nosso personagem Tem que voltar O nosso personagem Do online de novo Tá bom? Né? Porque a gente agora Vai fazer o processo De salvamento Depois que você tiver Tamprado todos os carros Enchido as garagens Tudo Avião Comprar bombusca Lá no Lá no hangar Regaça Motoclube Regaça de opressora Tá bom? Para vender depois Não desbugou Tá bom? Então vamos fazer o seguinte Vamos entrar Nessas missõezinhas Que está aí pelo mapa Essas missõezinhas azuis Tá bom? Porque ela acaba desbugando Sim A gente volta Com o nosso personagem normal Então eu vou entrar Em qualquer missão aí Qualquer missão Apertou seta para a direita Iniciou Tá bom? Chegou no lobby Saiu E aí o nosso personagem Volta a desbugar Amém Tá bom? Então agora sim A gente vai lá Para o nosso escritório executivo E é lá galera É lá que acontece Todo o trâmite aqui Tá bom? A gente precisa pegar Uma tela preta infinita Tá? Então por isso que Assim Você comprou em todas as garagens Um monte de garagem No final você entra No escritório executivo Comprou nas garagens Normais de apartamento No complexo No motoclube No hangar Aí no final você vem E entra na garagem executiva Na 1 ou na 2 Qualquer uma E você vai entrar Numa tela preta infinita E agora chega o momento Que a gente vai seguir Um amigo com modo de mira Diferente Tá bom? Então a gente Como eu falei Vocês já testem Antes de fazer No começo Antes de fazer o glitch No começo Já vem uns 2, 3 amigos Aí já vem a mira Que vocês vão colocar certinha Para ter uns amigos Para seguir Tá bom? E aí agora a gente Vai confirmar o primeiro alerta E cancelar o segundo Vamos aparecer congelado Lá no escritório Tá certo? E a gente vai clicar Para procurar Uma nova sessão Tá bom? Então a gente vai confirmar O primeiro alerta E cancelar o segundo Beleza? Ó, cancelei Congelado Né? E agora a GTA Online Encontrar uma nova sessão Se você ir até a sessão Pode ser que vai direto Mas como o Xbox É do satanás Como desliga a internet Várias vezes Né? Pode ser que vai acontecer O erro Por isso que a gente Não faz da forma do PS4 A gente vai Vai congelando Na moralzinha Usando os peiotos mesmo Se a gente fizer o esquema Do PS4 Pode ser que dê certo Como pode ser que não dê Vai arriscar? Você que sabe Ok? Então É... Como, né? Eu falei Vai dar um erro aqui E eu vou ser jogado Para o modo história Não tem problema Ok? Não tem problema A gente vai do modo história Para o online novamente Tá bom? Estou dando aquela acelerada No vídeo Enquanto isso Vai rebantando No botão de like Olha lá o erro É esse erro do satanás Essa porra aqui Não é de Deus não Tá? Confirma o erro Vai ser jogado Para o modo história Do modo história Start GT Online Jogar GT Online Sessão apenas de convite Beleza? Vocês fazem isso aí Tá bom? E aí Quando a gente chegar na sessão Vai aparecer também Num lugar aleatório No meio do nada Não sei onde vai aparecer Tá certo? E aí vai fazer o seguinte Aí agora a gente Vai lá fazer o salvamento Dos carros Tá bom? Ó Aparecendo um monte Sei lá onde No inferno Longe pra caramba Então Vamos dar aquele corte Tá bom? Já chamei aqui o Busa De vir pro meu escritório executivo Beleza? E aqui é o seguinte Agora a gente vai entrar Diretão Vai dar tela preta e finita Tranquilo E os nossos carros Vai estar aqui Os meus 15 de luxo Vai estar aqui Tá bom? Agora a gente vai mudar eles de vaga Beleza? Precisa fazer isso aqui Muda todos eles de vaga Muda uma vez Eu mudei uma vez E fui voltando Voltando, voltando, voltando Pum Mudou tudo de vaga Amém Agora a gente precisa Fazer o seguinte galera A gente precisa fazer Aquele círculo No canto inferior direito Então muda o traje Vai circular lá O círculo ali ó Salvou o jogo Laranja, tá vendo? No círculo inferior direito Beleza Aí tenta salvar mais uma vez Né? É melhor Se prevenir, né? Vamos se prevenir Vamos salvar mais uma vez Compre aí umas munição Muda o traje de novo Faz uns duas vezes aqui Pra salvar O trabalho que a gente teve Chegar aqui Né? Vai fechar o jogo Aí depois os carros não tá aqui Puta que pariu, né? Galera Tem mais de um ano Que não tem um método Pra congelar grana No Xbox Galera Tava tendo aí O PS4 surfando Aí eu mesmo Me dei bem lá no PS4 Com Save Wizard Sem Save Wizard Dois consoles Né? Então vamos aproveitar Aqui a galera do Xbox Arrebenta no botão de like Eu fiquei aí galera Dois dias até Ver uma forma de gravar Esse caramba aqui Né? Porque da forma do PS4 Não tava indo De jeito nenhum Ia numa vez na vida Outra na morte Então Essa é a melhor forma De você Tá comprando os carros Daquela forma lá Comer o peoto Pum Já vai GTA Online Kit Criminal Já começa a comprar Né? Dá pra comprar Até 15 carros ali Aí sai E tira a alucinação Rapidão Tá bom? Galera Beleza Vamos lá É... Agora eu vou desligar o jogo Tá? Vou desligar Eu vou fechar o aplicativo Perdão Né? Vou fechar o aplicativo E vou iniciar tudo de novo E vou mostrar pra vocês Que os carrinhos Ficou tudo salvo aí Tá bom? Então vamos lá Vou dar uma cortada Aqui no início Pra não ficar muito grande O vídeo Porque o vídeo já Beirando quase uns 20 minutos Aí Tá bom? E vamos chegar aí agora Né? Depois de ter fechado o jogo Né? Tá tudo na paz Tudo tranquilo O que vai acontecer? Tem que tá aqui os carros Tá bom? Vai tá Se você seguir o vídeo aqui Vai tá aqui os carros Com certeza Tá bom? E tá aí galera Aí ó 15 de luz Chão de graça Dinheiro congelado Num Xbox One Tá bom? Então já vai arrebentando No botão de like Molecada Sem dó Tá bom? Compartilha esse vídeo Com seus amigos Nas redes sociais No grupo do WhatsApp Se você não for inscrito Do canal Já se inscreve aí E ativa o sininho Das notificações Pra não ficar de fora De nenhum conteúdo Do canal Beleza? Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo E aí 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 Obrigado.